No vídeo de hoje nós vamos ver um em um milhão de momentos no esporte, coisa que nunca mais vocês vão ver acontecer no esporte. Se você quer ver esses momentos únicos do esporte, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal, pois toda semana teremos conteúdo como esses para te entreter. Esse repórter fez algo incrível, arremessou da costa do meio da quadra e veja o que aconteceu, reparem na cara de tonto dele, ele se tornou o assunto da escola sem a menor dúvida por esse peito, que nem jogadores profissionais conseguem com facilidade. E esse cachorro que invadiu o campo de futebol e roubou a chuteira de um jogador? Vejam que gracinha ele brincando com a chuteira. E esses pássaros que atrapalham a visão do jogador de beisebol, aposto que ele nunca mais vai dar comida para pombas. Quando o jogador é tão bom, que comemora antes mesmo da bolinha cair no buraco, esse é o melhor de todos os tempos Tiger Woods. E esse nocaute duplo, algo incrivelmente raro e que dessa vez foi gravado, quem foi nocauteado primeiro? E quando um jogo de basquete está no fim e acontece isso? Vejam o que esses jogadores fizeram para conseguir converter esse pênalti, será que funcionou? E essa habilidade desse jogador de tênis, vocês conseguiriam fazer igual? Olhem onde esse jogador conseguiu acertar a bola. E quando um profissional de beisebol mostrar toda a sua habilidade para acertar essa lata de cerveja, que arremesso foi esse como pode? E essa mulher que tem o soco mais rápido que você vai ver. É tão rápido que a câmera não consegue captar essa velocidade. Mas ela prova no vídeo que realmente acertou esse soco super rápido. Vejam que esse garoto já tem reflexos para jogar tênis tranquilamente. Ninguém acreditava que ela iria acertar, nem ela mesmo. Veja a reação dela quando viu que conseguiu. Veja que pegada foi essa que esse jogador fez na NFL. Realmente impressionante o que ele conseguiu fazer. Quando dizem que as mulheres são mais inteligentes que os homens, vejam só essa cobrança ensaiada que elas fizeram. Meu Deus do céu. Olha o que esse amador conseguiu fazer. Os comentaristas ficaram impressionados. Esse aqui conseguiu fazer um golaço, mas realmente não sei se foi algo tão bom assim. Será que isso realmente é possível ou foi algo feito? Acertar dessa distância é uma cesta de basquete. Mais um gol incrível de onde muita gente tenta e não consegue. uma pena que para muitos esse gol tenha sido horrível. Essa aqui foi salva durante uma entrevista. Vocês acham que isso é fake ou é real? Deixem aí nos comentários. Quando o Homem-Aranha vai jogar beisebol é isso que acontece na partida. O que vocês acharam desse momentos incríveis que aconteceram no esporte? Qual desses vocês acharam mais impressionante? Deixe nos comentários. E já se inscreve que vamos ter vídeo toda semana para entreter vocês. Então até a próxima pessoal.